Olá novamente a todos, mais uma vez, sejam todos bem vindos ao nosso canal, agradecendo a cada um de vocês que já são inscritos. Pessoal, hoje vamos estar fazendo mais um vídeo de, bem simples também, de como bloquear a chamada telefone que está no celular, às vezes você tem algum número indesejado que fica te ligando, então você quer bloquear esse número, tem como fazer isso, e tem várias formas de estar fazendo isso, vários aplicativos também que fazem isso, o próprio Android já faz isso. Então eu vou mostrar aqui hoje, duas formas de estar fazendo esse bloqueio, uma pelo Android, pelo aplicativo mesmo aqui, e outra pelo aplicativo que não é baixa lá na Play Store. Então eu vou deixar aqui embaixo que é o comentário fixado, o tempo de cada um, de cada explicação, vou deixar o tempo fixado, o tempo que vai começar uma e o tempo que vai começar a outra. E aí vocês olhem no comentário fixado abaixo e qual que vocês preferem, tá? Mas então vamos lá então, primeiro aqui ó, vou usar o celular aqui ó, do lado esquerdo aqui é o celular da minha esposa, tá? E do lado direito é o meu. É, eu vou fazer uma ligação também pra vocês verem que tá funcionando normal, ó. Então o lado esquerdo é o dela, ó, tô chamando. Vamos pra chamar. Ó, do lado direito aqui é o meu, ó, tá? Beleza. Vamos cancelar aqui. Agora, nós vamos vir aqui ó, no meu celular que é o do lado direito, eu vou vir aqui ó, é, aqui no telefone ó, tá? Onde você diz que aqui. Aí no meu caso, se eu quiser bloquear o dela, né, que eu já tenho na agenda, tá? Eu abro aqui ó, o, eu dou um clique em cima do número dela aqui ó, tá? Da minha esposa aqui no caso, tá? Ou que vocês for querer bloquear aí. Aqui ó, nessa parte você vai vir do lado direito aqui no canto superior, lado direito ó. E mais, tá vendo aqui em cima ó, vamos clicar aqui em mais. Aí aparece esse aqui ó, terceira opção aqui ó, bloquear, desbloquear números. Vamos vir aqui. Agora ó, tem como bloquear a chamada e bloquear a mensagem, tá? Aí fica sua escolha. Se você quiser bloquear esse número aí, chamada e mensagem, tá? A mensagem seria mensagem de texto, tá? Então vamos bloquear aqui ó, chamada e bloqueio de mensagem. Vamos dar ok. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ligação de novo aqui ó, do lado esquerdo ó. Vamos tentar fazer a ligação. Ó, vou ativar a voz. Ó, vai chamar ó. Ó, já bloqueio ó, olha aqui do lado direito aqui no meu ó, chamada e recusada ó, tá vendo ó. Viu, é bem simples, tá? Essa é uma das formas que tem como fazer isso, tá? Vou desbloquear aqui ó. Ok. Ó, aí fica sua escolha, tá? Essa aqui é uma das formas mais simples de fazer isso, tá? De bloquear mensagem de texto e chamada telefônica, tá? De algum número que você não quer ficar recebendo a ligação. Então, é, nessa parte aqui do Android é essa opção que tem, tá? No mais e bloquear. Certo? Agora vamos lá pra Play Store, vamos baixar o aplicativo que vamos fazer outra forma de bloqueio também. Vamos abrir aqui a Play Store ó. Vamos procurar esse aplicativo ó, Mr. Number. Só digitar aí em cima aí que aparece ele, tá? Vamos estar fazendo a instalação dele. Pronto, vai fazer o download do aplicativo, tá? Lembrando pessoal, mais uma vez ó, ele é 10 MB, tá? Lembrando ó, existem várias formas de estar fazendo esse bloqueio, tá? Por aplicativo, tem vários aplicativos aí que fazem esse bloqueio, tá? Eu tô usando apenas um aplicativo, tá? Eu não vou usar outros pra não ficar muito longo o vídeo, tá? É, vamos esperar aí fazer o download aí ó. Esse aqui ele é bem simples também de usar. Mas eu acho que, na minha opinião, ele é um dos melhores. Vou bloquear também. Aí fica a sua escolha, ou você usa o aplicativo, ou você usa aquela opção que eu te mostrei na primeira parte do vídeo, tá? Vou fazer a instalação já ó. Pronto, pessoal, já fiz a instalação do aplicativo, tá? Então vamos clicar aqui em abrir, né? Abrir. Vamos esperar o aplicativo abrir. Pronto, nessa parte aqui ó, você clica aqui ó, marca essa gachinha e põe aqui ó, get start. Aqui você permite. Aqui você vai colocar o número do seu celular, no meu caso aqui eu vou colocar o número do meu celular, tá? Com o código da sua cidade também, tá? Avançar. Pronto, ele vai enviar uma mensagem de texto pra você, tá? É o código que você vai colocar aqui ó. Olha lá, o meu chegou ó, 53, 76, 20. 53, 76, 20. Continuar. Essa parte aqui você pode pular, tá? Se você quiser, você loga sua conta no Facebook ou no Google. Eu vou pular aqui, tá? Aqui você coloca enable, tá? Ah, aqui ó, permite a sobreposição, tá? Vamos clicar aqui ó, marcar. Tá? Pronto. Tá feito já. Aqui nessa parte ó, aqui é os números que você vai colocar aqui pra bloquear, tá? Antes de eu bloquear, eu vou tentar ligar aqui. Vamos ver se tá bloqueado o número. No lado esquerdo que é da minha esposa, tá? Do lado direito meu. Vamos fazer a ligação. Ó, tá chamando. Ó, lá. Funcionou, tá vendo? Tá chamando. Então, vamos cancelar. Agora vamos bloquear o dela, tá? Ó. Aqui ó, enter número, tá? Você digita o número e tal. É, vamos colocar um contato aqui ó. Né? Já tá só. Permitir. Pronto, adicionei ó. Só isso, tá? Só você clicar lá e pronto. Já adicionou. Certo? Vamos voltar aqui. Agora vamos tentar fazer a ligação de novo ó. Ó. Ó lá, chamou, tá vendo? Já bloqueou ó. Já bloqueou já? Já fez o bloqueio automático já. Olha aqui ó. Vou voltar aqui ó. Tá bloqueado, tá? Vamos ligar de novo. Vou ouvir a voz. Ó. Bloqueou, viu? Ele começa aqui, ele vai chamar e bloqueia. Certo? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí ó. Pra você tirar esse número aqui. Eu vou tirar né. Que é o da minha esposa aqui. Só fiz o teste do vídeo. É só você vir aqui ó. E no X aqui ó. Pronto. Tá? Tá feito. Certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo ó. Deixa o like de vocês, tá? É... Lembrando, vou deixar um comentário fixado aqui. Aqui embaixo, o tempo de cada vídeo. Tá? Pra você estar achando aí a melhor. A melhor explicação aí pra vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva em nosso canal, né? Nos ajude. Compartilhe o vídeo com um amigo de vocês, tá? E... Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.